Olá, bem-vindo ao canal católico. Hoje vamos ouvir músicas de exaltação a Santa Cruz. Nesse tempo de quaresma, relembrar o sofrimento de Deus na cruz fortalece em nós a esperança na salvação. Vamos ouvir! Fica bem aqui, aos pés de Tua cruz, olhando em Teus olhos Tua face de luz. Não sou merecedor de todo esse amor, perdoa porque eu o matei. Ah, porque zombam de Ti e não Te consolam, não veem o bem que fizeste por toda a terra. Por que não deixa a cruz e larga o sofrer e ainda pede ao Pai perdão por quem não? Ouço o Teu grito Chama meu nome Entrega-me ao Pai E lava o meu pecado O céu se abre A dor me consome Não tenho mais dúvidas Rezo, Filho de Deus A dor me consome Vou cantar junto Vou cantar junto Vou ficar bem aqui Faz essa experiência Olhando em Teus olhos Tua face de luz Olhando em Teus olhos Tua face de luz O bem que fizeste O bem que fizeste por toda a terra Ouço o Teu grito Ouço o Teu grito Chama meu nome Entrega-me ao Pai 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 E lava o meu pecado 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 O céu... O céu se abre O céu se abre A dor... Me consome Não tenho mais dúvidas És o Filho de Deus Filho de Deus Clarão que resplandece eterna luz Arma da alma, amante e guerreiro Clarão que resplandece eterna luz Arma da alma, amante e guerreiro Oh, bendita cruz Adorável cruz Te adoramos, Santa Cruz Este sinal santo estará No céu quando o glorioso rei vier Este sinal santo estará No céu quando o glorioso rei vier Oh, bendita cruz Adorável cruz Te adoramos, Santa Cruz Oh, Santa Cruz Adorável de onde a vida brotou Nós por ti Redimidos a ti cantamos Louvor Oh, Santa Cruz Adorável de onde a vida brotou Nós por ti Nós por ti Redimidos a ti cantamos Louvor Este sinal santo estará No céu quando o glorioso rei vier Jogar Este sinal santo estará No céu quando o glorioso rei vier Jogar Oh, bendita cruz Adorável cruz Te adoramos, Santa Cruz Oh, Santa Cruz Adorável de onde a vida brotou Nós por ti Redimidos a ti cantamos Louvor Oh, Santa Cruz Adorável de onde a vida brotou Nós por ti Redimidos a ti cantamos Louvor Oh, Santa Cruz Oh, Santa Cruz Oh, Santa Cruz Adorável de onde a vida brotou Nós por ti Redimidos a ti cantamos Louvor Se inscreva. Se aos pés da tua cruz Já me encontro Mas mesmo assim Não compreendo Tanto amor por mim Se já me falta O entendimento Resta-me agora Um grande amor por ti Pois tudo mais me foi tirado Não quero estar somente aos pés Da cruz Pois me mostraste o quanto mais posso ir Não quero estar somente aos pés Da cruz Pois me mostraste o quanto mais posso ir Quero agora Teu nome santo Clamar Pois nada sou Se comigo Tu não estás Sei não mereço Que te voltes para mim Mas saí do alto Da cruz Sei que me olhas E me queres Junto a ti E me queres E me queres Não quero estar somente aos pés Da cruz Pois me mostraste o quanto mais posso ir Não quero estar somente aos pés Da cruz Pois me mostraste o quanto mais posso ir Subo na cruz e sinto o todo amor Que tens por mim Jesus Achei Deem Cuidado Achei 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 Doce Achei 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 Da Achei Visita Achei Him Tua graça, fomos todos salvos pela cruz O que nos separava, já não existe mais Quando eu devo amor Tua graça nos salvou Meus pecados perdoou Tua chave nos salvou Eu creio em Ti Peguemos nossa voz pra Te louvar Com a minha vida vou Te exaltar Com todo o meu ser vou Te adorar Por Tua graça, fomos todos salvos pela cruz O que nos separava, já não existe mais Tua graça nos salvou Meus pecados perdoou Tua chave nos salvou Eu creio em Ti Peguemos nossa voz pra Te louvar Com a minha vida vou Te exaltar Com todo o meu ser vou Te adorar A morte do pecado Tua cruz venceu A todos revelou O Teu amor Ao mundo deste vida exaltado O resto eu creio em Ti A morte do pecado Tua cruz venceu A todos revelou O Teu amor Ao mundo deste vida exaltado O resto eu creio em Ti Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Eu creio em Ti Eu creio em Ti Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Eu creio em Ti Eu creio em Ti Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Eu creio em Ti Eu creio em Ti Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado Eu creio em ti, eu creio em ti Peguemos nossa voz pra te louvar Com a minha vida vou te exaltar Com todo o meu ser vou te adorar A morte do pecado da cruz venceu A todos revelou o teu amor Ao mundo deste vidro exaltado Eu creio em ti A morte do pecado da cruz venceu A todos revelou o teu amor Ao mundo deste vidro exaltado Eu creio em ti E pra que nessa quaresma outras pessoas também sejam alcançadas pelo amor de Deus Compartilhe o vídeo Deixe o seu like Evangelize Deus abençoe